Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui, ó, num lugar que eu tô hoje, que é no Pirueta, aqui em São Paulo. Vou deixar o endereço na descrição do vídeo, tá? Vim atrás de umas assadeiras desse modelo aqui, olha gente, mais ou menos, que eu tô procurando. Umas assadeiras diferentes, sabe? Porque eu sou a louca da assadeira. Gente, olha, sinceramente, achei, olha o preço bem, bem salgado, viu? Mas fazer o que, né? A gente tem que procurar fazer o que, então, bora lá. Aqui tá o meu carrinho, gente, olha, cheio das coisas e tô aqui. Já escolhi, ó, essa daqui é outra assadeira que eu tenho, que me perguntam sempre, Babi, onde você compra? Não foi aqui, foi lá, a minha eu comprei lá na Zona Cerealista, mas aqui tem, daquela minha de furo alto. Olha essa daqui, gente, bem altona também, gostei bastante, ó. Bem grande, né? Nossa, enorme, gente. Alta, né? Olha essa daqui. Eu venho, eu vejo bastante bolo no Instagram com esse modelo de assadeira. Aí eu tô procurando algumas mais diferentes, sabe? Olha, gente, eu tô sempre postando minhas assadeiras no Instagram. Agora eu vou tá focando aqui pra vocês somente nas assadeiras. Eu amo essas lojas, assim, que tem a parte das assadeiras mais diferente. Essa daqui é um tipo de assadeira, assim, comum, que todo mundo encontra em todos os lugares, né? Tem mercado, supermercado, atacadões da vida. Gente, tábua, me perguntaram muito onde eu acho a tábua, né? Tá usando muito tábua pra decoração, pra tirar foto, né? Pra fazer aquele cenarinho de foto, gente, olha. Eu levei uma dessa. Paguei R$19,90, então já tá ali no carrinho, tá? Tem outras aqui, ó. Assim. Legal, né? Com esse detalhe, gente, olha. Tem dela redondinha também, viu? Aí aqui tem todos os tamanhos dessas assadeiras, assim, quadrada, triangular, redonda. Com esses detalhes mais finos, estilo bolo inglês. Aqui tem bailarina também. Gente, o endereço do lugar vai tá na descrição do vídeo, tá? Olha, gente, essa bailarina rosa, que top, né? É de plástico, tá? Antes que me perguntem aí. É de plástico. Gente, eu tô sempre com... É... Mostrando lá no Instagram. Uma coisinha ou outra que eu compro. Aí quem não assiste o vídeo fica perguntando, né? Babi, onde foi que você comprou? Onde foi que você comprou? Dá um endereço onde foi que você comprou. Então, sinal que eu já vejo, assim, que a pessoa, às vezes, não tá acompanhando o vídeo, né? Aí eu mostro lá, gente. Todas as minhas comprinhas eu mostro no Instagram. É uma coisa ou outra, assim, que eu vejo que eu não mostro. Que não foi feito um vídeo na loja. Mas é raro, gente. Tem sempre aqui no canal onde eu tô comprando as coisas. Mas mostrei onde eu comprei o bule da Bela e da Fera. Da Bela e da Fera, né? Da Bela e a Fera. Mesmo assim, tem gente perguntando onde foi. Onde eu comprei a xícara de coração. Onde você comprou essas assadeiras? Aquelas de furo alto. Gente, tem todos os vídeos aqui no canal. Aquelas assadeiras de ferro douradona, sabe? Que ela é caríssima na internet. Eu mostrei onde eu compro por menos da metade do preço. E tem gente que fala que me acompanha. Mas não sabe onde foi que eu comprei. Então, um vídeo é outro que deve passar batido pra pessoa, né? Também entendo, né? Não é sempre que a gente consegue abrir um vídeo. Mas tá tudo aqui no canal. Esses vídeos de comprinhas. Esses vídeos de turno e tal loja. Esse aqui vai ser turno pirueta, tá? O nome dessa loja aqui é pirueta, tá, gente? Tem várias dessas lojas aqui em São Paulo. Não é só uma, não. Não é só essa daqui que eu tô. Mas eu tô pra visitar uma outra que abriu. Que fica lá na Luiz Inácio de Anhainha Melo. Tô pra visitar lá que ainda não fui. E espero conseguir gravar também pra vocês. Que aqui pra gravar aqui foi super tranquilo. E olha essas assadeiras aqui, gente. Babadeira. Vou fazer um pudim nessa daqui, ó. Porque eu sou dessas. Se você é dessas que faria uma sobremesa maravilhosa aqui. E rezando pra desinformar. Deixa aí nos comentários que eu vou meter um pudimzão aqui. Que eu sou dessas. Já vou garantir aqui a minha. Essas do fundo aqui eu tenho, viu, ó. Essa aqui eu tenho. É linda, maravilhosa. Vem. Gente, quer vender um bolo? Ó, quer? Babi, tem um bolo aqui que quase não sai. Meu amor, faz nessa assadeira aqui, ó. Que ela vai sair rapidinho. Que vai vender rapidinho o seu bolo. Essa daqui eu vou levar as duas, tá? A do furo alto eu já tenho duas. Graças a Deus. Então, nem tô precisando. Agora eu vou focar aqui no fuê, que tão me perguntando muito onde encontrar fuê de qualidade. Gente, aqueles que soltam araminho, pelo amor de Deus. O sofrimento, meu Deus. Quando eu tava começando na carreira dos bolos. Que negócio difícil que foi aquilo. Gente, que negócio nojento é aquele tipo de fuê lá. Eu gosto desses aqui, ó. Baratinho. Eu gosto pra incorporar, sabe, assim, as claras em neve. Nossa, eu amo esse fuê de plástico aqui. Nossa, gente, porque aquele fuêzinho de araminho lá que... Ai, quando ele... Ele começa a soltar um imundiça de dentro daqueles furinhos. Imundiça. Pura. Um negócio bem nojento. Olha esse kitzinho. Que graça. Gente, eu não posso ver nada dessas coisas. Eu amo meu trabalho, viu? Penso na pessoa que, sabe assim... Olha essas colheres rose gold. Gente, que lindas, né? Olha, vou mostrar pra vocês uma loja no Pari. Que tem uns negócios assim tão... Meu Deus, a vontade de morar naquela loja. Olha essa espátula escrita fé. Gente, muita coisinha bacana. Sabe? Eu sempre fui aquela pessoa. Vou comprar o que eu... Uma coisinha assim, pra quebrar um galho. Pra depois eu comprar uma coisa muito top. Então, é aquilo. Trabalhar com o que tem pra comprar o que não tem. No momento, você só tem, tipo, 10 reais pra investir num fuê. Tem fuê que não seja tão vagabundinho. Você vê esse de plástico que eu mostrei? Então, investe nele. Gente, eu tô atrás de uma saladeira dessa daqui, olha. Nossa, peguei pra... Peguei uma. Nem foquei muito, né? Peguei uma pra secar a salada. Que às vezes dá um sofrimento pra secar a salada, né? Fica escorrendo água ainda. Peguei aqui um suporte. Esse daqui, ó. De marfim. Pra escova de dente. Peguei ele. Nossa. Uma graça, gente. Eu gosto assim, fechadinho, sabe? Já peguei uma aqui. Aí, resolvi mostrar pra vocês. 16,90. Gente, essa cesta de pão. Que eu peguei uma. É, da outra vez que eu vim. Eu peguei, gente. Eu postei no Instagram. Só que esse aqui é um outro modelinho. A minha é com as florzinhas maiores. Foi só elogios, viu? Linda, linda. Ai, meu Deus. Encaixei aqui. Não consigo encaixar de novo. Agora, vamos pra parte do chocolate. Pra quem gosta, ó. De cical. Tem aqui. Tem chocolate nobre. Tem calebu. Tem, gente. Tem. Acho que é raro. Vim um chocolate. Você não vai encontrar aqui nessa loja. E não é propaganda, não, gente. Simplesmente liguei. Ah, já tava aqui. Falei. Liguei, né? Tipo assim. Ai, Babi. Tá vendendo peixe pros outros. Não, meu amor. Eu gosto de mostrar onde tem as coisas, sabe? Não é parceria, não, tá, gente? Mas bem que poderia ser. Então, né? O que a gente mais adora é parcerias. Aqui, ó. Tem mais chocolate. Olha os valores. Se você é dessas que gosta de dar uma olhadinha nesse tipo de vídeo pra comparar os valores da sua cidade, aí o pessoal me pergunta. Babi? Ó, vai dando uma olhadinha aí nos valores e nas marcas, tá? Babi, por quanto que eu tenho que vender meu bolo, meu amor? É o dobro do que você gastou. Gastou 60? É 120, meu amor. É assim. Sempre trabalhei assim, gente. Por isso que depois que eu quebrei três vezes, eu não quebrei mais. Porque o que faz você quebrar é o fiado. Mas sempre trabalhei com a regrinha de três, meu amor. Regrinha de três e assim, tipo, pra bolinhos no pote, né? Regrinha de três. E pra bolo de quilo, ai, gastei 20 pra fazer aquele bolo. Eu vendo ele por 60. Trabalhava assim, com regrinha de três pra bolo de até um quilo. E bolos no pote. Bolo assim que ultrapassa que sai muito caro, aí eu coloco assim um trabalho a mais, né? Porque você tem que se valorizar. Porque se você não se valorizar, quem é que vai te valorizar, meu amor? Olha, gente, presta atenção nesse chantilly aqui. Não esse, um outro que eu mostrei ali em cima. Recebi muitas mensagens lá no Instagram, porque eu postei lá. E o pessoal falou que não... Muita gente falou que não gostou. Uma ou outra pessoa falou que gostou. Vou mostrar ele em um vídeo aqui pra vocês direitinho. Eu vou focar nele aqui. Enquanto eu mostro pra vocês esse recheio aqui que eu não tinha visto. Sobremesa láctea sabor chocolate. E essa outra de doce de leite. Essas outras que a gente já conhece. Passada. Não conhecia esse no Bisnagão. Você conhecia? Deixa aí nos comentários pra eu saber. Aqui tem os chocolates. Eu sorti esse Pink Nut aqui, ó. Esse Prink Nut. Gente, é lá no meu Instagram. Uma moça lá da Bahia que ganhou uma fofa maravilhosa. E, gente, assim, quebra um galho esses cremes de avelã mais em conta, né? Porque, meu Deus, quem é que vai viver de Nutella? Nutella, menina? Tá o bico do corvo. Olha aqui, gente. Maravilhoso esse creme de avelã. Quer dizer, algumas pessoas, né? Que eu conversei até hoje, gostam. Pode ser que você não goste. Se você conhece e não gosta, deixa nos comentários pra eu saber. Babi, ai, eu não gosto. Um dia, tal, conta a sua história, menina. Sem medo de ser feliz. Aqui está os granulados, gente. Granulei. Ai, gente, outro nível. Tô com um colado aqui. Que fez tanto calor que o bicho ficou todo colado dentro do armário. Meu Deus. E é caro, né? E a gente fica como? Quando ele cola por causa do calor. Ai, gente, a gente fica com a cara no chão, né? Peguei essa farinha de arroz aqui, ó. Pra fazer alguma receitinha. Porque estava em oferta, né? A gente é dessas que aproveita a oferta, mas não sabe o que vai fazer com a oferta que a gente compra. Tem que usar antes de vencer. Tô conhecendo agora esse creme de ganache pura mania, mas também tá em oferta. Olha, 13 reais um potão e eu pago caro nesse tipo de creme. E aqui tá meu carrinho. E esses são os três chantilly que eu peguei. Depois eu venho falar se eu gostei, tá? Um beijo pra vocês e boas vendas pra nós.